O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira que pedirá aos líderes dos países dos Balcãs Ocidentais, reunidos hoje e quinta-feira em Tirana, que apoiem os esforços de seu país para alcançar uma paz justa e duradoura. Zelensky confirmou na capital albanesa, onde além de se reunir com o chefe do governo albanês, o socialista Edi Rama, que participará da segunda cúpula sobre a Ucrânia e os Balcãs Ocidentais. Ele disse que vai propor apoiar os esforços da Ucrânia para alcançar uma paz justa e duradoura e organizar a Cúpula Mundial da Paz na Suíça. A cúpula se concentrará no impacto da agressão da Rússia contra a Ucrânia nos Balcãs Ocidentais e na assistência que essa região pode oferecer à Ucrânia, inclusive militar. Além de Zelensky e Rama, os presidentes da Macedônia do Norte, de Montenegro, da Sérvia e da Moldávia também participarão da conferência. A Cúpula Mundial da Paz na Suíça